Léo Lins, ex-namorado de Aline Mineiro, causou polêmica e revolta nas redes sociais. Depois de um áudio que viralizou na internet, em um show de stand-up, Léo Lins mencionou DJ Ives preso por agressão à mulher. No áudio de Léo Dias, ele falou que precisava conversar olho no olho com Aline e um soco na costela. Isso causou uma revolta total na internet. Vamos ouvir o áudio. Léo Lins, ex-namorado de Aline e um soco na costela. Já fica liberado. Obrigado. 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 Obrigado.